Medidas de natureza disciplinar contra os efetivos da Polícia Nacional e da fiscalização que retiraram a mercadoria das hungueiras no mercado da Gajageira em Luanda serão aplicadas, disse nesta terça-feira o ministro do interior, Ângelo da Veiga Tavares. Por uma ação menos correta, alguns efetivos da fiscalização, com suporte de alguns agentes da Polícia Nacional nessa atividade, retiraram dos locais onde as vendedeiras têm os seus bens e levaram para a administração. Portanto, isso é que resultou naquele mal-estar e na manifestação que estas fizeram, mas foram-lhes devolvidos os meios e estão a tomar-se pedidas de natureza disciplinar contra esses efetivos. O governante fez este pronunciamento à margem da cerimônia de entrega de meios rolantes à Polícia Nacional no âmbito da prevenção e combate à criminalidade. A reação do ministro surge um dia depois de dezenas de vendedores da zona da Gajageira, distrito urbano do Rangel, se terem manifestado para repudiar a forma como os agentes da Polícia Nacional e da fiscalização estão a combater a venda ilegal nas ruas.